Primeira vez, você me beijará Às dez, espero por si Quando a luz do luar nos espereitar de rua em rua Às dez, você, eu e a lua, o seu amor Boa noite. O canal de televisão SIC está envolvido numa enorme polémica. Na semana do décimo aniversário, a SIC é acusada de plágio pela SIC. O Hora Esta de hoje é sobre este caso, a SIC contra a SIC. Quem terá nascido primeiro? A SIC, Sociedade Independente de Comunicação, ou a SIC, Sociedade Idalécio Costa? Quem terá mudado radicalmente o panorama audiovisual português? A SIC ou a SIC? Comigo no estúdio tenho o Idalécio Costa. Ele é o homem que reclama ter inventado a SIC e todos os programas que fizeram história nesta estação. Eu reclamo para mim a invenção da SIC e dos programas que fizeram história nesta estação. E diga-lhe mais, a menina, ou muito me engano, ou também é uma imitação, porque eu tenho uma prima igual à menina. Pode estar descansado que eu não sou a imitação de ninguém. É tudo uma corja de ladrinhos, ladrinhos, ou que vocês são ladrinhos! Para esclarecer definitivamente o público português sobre este caso, a equipa do Hora Esta preparou uma reportagem. Vamos ver. Esta é a equipa da SIC, não da SIC de Carnachide, mas da SIC de Carnide, também conhecida como a Sociedade Idalécio Costa. E este é Idalécio Costa, comerciante de pequenos eletrodomésticos, o homem que se diz fundador em 1992 daquela a que ele chama a verdadeira SIC. Disposto a levar a sua história até às últimas consequências, este pequeno habitante de Carnide está disposto a desafiar o gigante de Carnachide. Bem amigo, muito antes desse o engenheiro... Doutor. O... Doutor. Vale-se, vale-se, vale-se. Lhe passava pela cabeça de fazer um canal, já tinha tido a mesma ideia. Tido? Olé. Tanto que era muito desagradável ver televisão por causa do zéper. Zéper? Pois. Porque a pessoa que quisesse fazer zéper, tinha uma vida muito monótoma. Monótoma? Olé. Olha, deixa cá ver o que é que está dando no 1. Olha, deixa cá ver o que é que está dando no 2. Olha, deixa cá ver o que é que está dando no 1. Olha, deixa cá ver o que é que está dando no 2. Olha, deixa cá ver o que é que está dando no 1. Olha, deixa cá ver o que é que está dando no 2. Agora, meu amigo, imagina bem, se para nós já era o esforço que era, imagina de um ponto de vista gerontófilo. Gerontófilo? Os velhos que não tinham acesso ao comando, se quisessem, como a minha sogra, mudar de canal, ficavam o quê? Escroçoados. Escroçoados. Olé. Para, deixa cá ver o que está dando na onda. Para, deixa cá ver o que... O que está dando na dois. Para, deixa cá ver o que está dando na um. Para, deixa cá ver o que está dando na dois. Para, deixa cá ver o que está dando... Eu acordo de manhã e o que é que eu sinto? Uma força que me compolia. Compolia ou lé. E então resolvo fazer o primeiro canal privado de televisão português. A SIC. Porquê a SIC? Porque é o meu nome. Sociedade Idalécio Costa. Ora, os outros ouviram e fizeram tom dã. Tom dã ou lé. Só que não tinha nome. Porque o Balsamã não se chamava Idalécio. Não era. E então fizeram o nome Sociedade Independente de Comunicação para disfarçar. O que é que é comunicação? Telefónios. Eles vendem telefónios. Não vendem. Percebam onde a teoria cai pela base. No dia 6 de agosto de 1992, dois meses antes da abertura da SIC de Carnachide, Idalécio Costa compra uma câmera de vídeo para filmar as férias da família na fonte da telha. Um investimento que viria a tornar-se mais fortuoso do que alguma vez os Costa imaginaram. Foi no regresso de férias que o meu Idalécio fez uma grande descoberta. ele descobriu que ligando a nossa câmera de vídeo à nossa televisão, a gente ficávamos com um terceiro canal muito melhor que os outros dois. O primeiro programa da SIC, Sociedade Adalécio Costa, que era um grupo de pessoas passando férias numa tenda num parque capismo. Capismo? Olé! Eu sempre lhe empate, sempre lhe empate, sempre lhe empate. Esta ideia de um grupo de famosos dentro de uma tenda viria a ser copiada mais tarde. Tão bem, não pela SIC, mas por aquele canal católico. Agora, repare, nós fomos para a fonte da telha. E eles, para onde é que eles foram? Para a venda do... Pinheiro. Pinheiro. Ora cá está, repare bem. Da telha do pinheiro. Da du, da du, da du. Tenda pinheiro. Está vendo? Vendo. Do pinheiro. E Adalécio Costa decide então que aquele terceiro canal tem de ser partilhado, pelo menos, por toda a população de Carnida. Olha, das poucas coisas boas que aprendi com a televisão foi com o Maccagayver. Ah, grande Maccagayver, aprendi que com uma pastilástica mascada é possível criar uma bomba atónia com um poder de destruição para aí de quê? De uns 10, 15 metros. Também posso dizer que criei um emissor e uma antena de televisão com algumas latas de bolachas vazias, atacadores, uma mercela, um panico e um desentupidor. Mas lá está. Faltava-me qualquer coisa. Oi, Adalécio. Vem cá ajudar com a cadeira da Mésinho. Oi, Adalécio. A CIDADE NO BRASIL 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 Uma dessas ideias era um programa de descoberta de talentos que reuniu no apartamento de Idalécio Costa várias jovens em início de carreira ansiosas por se ingrar na novel televisão privada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que tem experiência que a menina tem? Bem, eu vejo muito a tua visão e gostava muito de ser conhecida Acho que vamos ficar com esta Oh meu querido sogro, com todo o respeito As outras raparigas são muito mais lindas que esta Pimba Pimba? Então, como a Adriana, como a Julane, como a Ivanga Raparigas tão maldas E uma sogra vai querer apostar nesta faiosa da Catarina Furtado Ainda por cima caralho que nome é este Catarina Furtado Porque ninguém vai fixar este nome Cabré Eu sou um visionário Tens de acreditar-me no teu sogro Sim, aquela que tem um apetado Precisa de umas obras Com um pincelado ali, corta aqui Vai ser a maior vedeta da cidade Vai buscar a caixa das ferramentas Caixa... caixa das ferramentas? O que é isto? O teu marido está arrumando a barquise Não, menzinha, parece que estão fazendo aquele programa de bricolagem para a televisão Diz que é a mostrar e como é que se consegue tomar Muita Diz que é a mostrar e como é que se consegue tomar Achas-te bem? E passar mais uma vez com a rabaradora na verruga, não? Não, eu tirava era as verrugas E passar mais uma vez com a rabaradora na verruga, não? E passar mais uma vez com a rabaradora na verruga, não? Ajuda-me a ver Oi, Delesso! Eita! 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 Senhoras e senhores! E Delesso Costa, apresente... A nova vedeta do SIC! Catarina Furtado! Catarina viria a ser a apresentadora do concurso Chuva de Gente Absolutamente Banal. Repare que este programa, o Chuva de Gente Absolutamente Banal, não é mais do que figuras conhecidas, normalíssimas, que vêm ao estúdio fazer habitação de nones portugueses. É muito interessante. Aliás, temos gente a colaborar com... Olha, o Miguel Ângelo. Como é que cá conseguiram trazer o Miguel Ângelo? Em que sentido? Como é que conseguiram trazer este prédio de carnite? Uma vedeta da dimensão do Miguel Ângelo. Porque somos pessoas com capacidade... Pessoaseira? Pessoaseira. Credo, o que é isto? Isto é o primeiro convidado voluntário para a primeira edição do programa Chuva de Gente Absolutamente Banal. Ah! Onde é de hoje? Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao primeiro Chuva de Gente Absolutamente Banal. É um programa onde você, grande vedeta, pode ser qualquer pessoa. E vamos já conhecer o primeiro grande concorrente da noite. Ele chama-se Miguel Ângelo e vem de Lisboa. Olá, Miguel. Boa noite. Olá, que também. Miguel, o que é que faz? Então eu canto. E qual é o seu sonho? Neste momento é sair daqui. Não, agora a sério. Qual é o seu sonho? Não, não. É ir-me embora. Por favor. Miguel, e quem é que vem cá imitar hoje? Eu venho cá imitar o Sr. Francisco Silva, que é funcionário da repartição de finanças do terceiro bairro de Pescão. Pode entrar pela porta mágica, Miguel. Boa noite. E vamos já de seguida saber a opinião do júri. Começamos pelo Sr. Idalécio, o dono da SIC. Miguel, eu acho que tu mostrastes aqui o que é realmente saber fazer uma imitação. Estivestes bem. Estivestes à tua altura. Estivestes com dignidade, mostrante no fundo, que se um dia te falharem a carreira, podes, em qualquer momento, em qualquer altura, abraçar uma carreira de funcionário público. Parabéns, Miguel. Parabéns. 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 Se eu tive medo, a princípio talvez, depois percebi que estava a ser um dos protagonistas de um grande momento da história da televisão Portugal. Ficou contente por ficar à frente do Sérgio Godinho a desentupir aquele sifão numa imitação do Sr. Tom Mané, canalizador e piscateiro. Fiquei, fiquei. Mas acho que o touro, como ladrilhador, merecia ganhar. O súbito desaparecimento de Catarina Furtado levaria a equipa da SIC a reunir de emergência tentativa de encontrar um novo conceito de programa para o horário nobre. Há tão dias com o que a polícia carregou forte e fé na mulher e na filhão? Pois diz que sim. Eu bem ouvi a gripearia. Eu e carmei de inteira. Mas parece para o memo para ver as trutos por marido fora de casa. Foi uma hora inteira sempre despecarem-te à janela. Uma hora inteira colados à janela? 25 anos de casamento. Para acabar nisto. Uma hora inteira colados à janela para verem alguém que chamava 25 anos separarem-se. Estava a nascer um novo conceito de programa de televisão que ficaria conhecido como ponto de partida. A prova definitiva da dedicação de Italécio Costa à sua causa está em pormenores como o facto de ter arranjado uma peruca branca para lhe dar mais seriedade, credibilidade e respeitabilidade como apresentador deste programa. Minha senhora precisa de ir à casa de banho na querverter, na sequeira brilha. Ok, faltam 30 segundos. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24... Salta para vós três, salta para frente. Ok, faltam 30 segundos. Não metes no 36, é 26. Ok, 3, 2, 1, ação. Meu porquê destes me cabo da vida Doutor Júti no ponto de partida Boa noite. Bem-vindos à primeira edição do ponto de partida. Para hoje, temos uma linda história de amor protagonizada pela dona Irmelinda que há muitos anos se perdeu de amores pelo seu Amadeu. O casamento continua, porém a paixão evacuou. Vamos ver umas imagens do senhor Amadeu naquele televisor Alain. Alain? Alain. O meu nome é Amadeu e eu penso que a mulher nasceu para ser posta na ordem. E ela gosta. Irmelinda. É só para te dizer quando chegares a casa vais ter o homem da tua vida à tua espera. Ouviste, meu amor? Eu não lhe disse que eu queria o comer para onde está a sua. Mas são oito. São oito. No meu relógio são oito e três. Mas se você estava a ter desde as sete e quarenta e cinco como é que eu podia ter o comer prontasso? São desculpas. Isto é só desculpas. como é que o homem? Oh, Dona Irmelinda. Oh, Dona Irmelinda. Oh, Dona Irmelinda. Estou tudo partida. Realmente, és mesmo estúpida, mulher. Para que é que foste meter nisto? Quando chegarmos a casa a gente fala. Calma, calma, calma. Porque nós aqui no ponto de partida fazemos questão em que as pessoas não saiam juntas nunca mais. Ai, grande alegria, senhora. Então, és? Oh, amiga Madeleine. Ora apanhar aqui o seu dente. Isso. Pronto. E agora vá ali para a porta mágica. E pronto. Agora que ensinarámos o senhor Amadeu temos mais uma pessoa feliz e sozinha neste ponto de partida. Obrigado, senhorita Alessio. Mas atenção. Temos uma surpresa para si. Vai, música. Não se vai embora. sem levar uma lembrança. O que resta do seu marido. Ai, muito obrigada, senhorita Alessio. Muito obrigada. Muito obrigada. Tens-me cada vida do teu chute com o ponto de partida. Adoro as vendidas. És a regra. Isto é a nossa música. Está alterada, mas é a nossa música. Nem. Ei. Ai. Shhh. Estão independente. Fique, 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 fique. Estudantes de luto contra as propinas. Esta é uma semana de intensa contestação ao ministro... Mas foi assim que a gente começamos já. Os alunos da universidade não fizeram mais uma manifestação de protesto. Pois. A Faculdade de Ciências... Este é o nosso chuva de gente absolutamente banal, hein? Dizem a eles que é a chuva de estrelas. Isto é um prelágio. Um prelágio. Ah, e é com a Catarina. Por isso é que a Catarina nunca mais apareceu. Olha, a outra tem razão. Isto é tudo para o que der e dá para o que for. Oh, é. E o que é que os gajos da CIC dizem? Ah, o nosso chuva de estrelas não tem nada a ver com o vosso. Porque não tem, porque não tem. Porque ao contrário, não tem, não tem. Tem. Ok, roubaram-nos a Catarina Furtado. Aposto que foi por causa do dinheiro. Quanto é que possas pagar, vou lá, Catarina? Pagávamos-lhe o passo ou o passo L e já é muito bom para uma rapariga em princípio de carreira. Um abraço neste ponto de encontro Um abraço neste ponto de encontro Muito boa noite e bem-vindos a ma... Isto é a gota d'água. Até pintaram o cabelo do Iri comendo-os de branco para ficar parecido comigo. Vou me tirar da CIC. Estou. Foi a da CIC. Daquí fala da CIC. Não, não, não. Daquí é que fala da CIC. Hã? O quê? Oi, D'Alessio. Tém calma. Tu um dia has de ser reconhecido. A justiça tarde é má na falha. É isso, Ivone. Fica sabendo que os vou pôr em tribunal, hein? Em tribunal, Paizinho? Paizinho vai enfrentar a pedraza equipa de advogados que se tornou-me internacional do magnata da comunicação social. Francisco Pinto. Balce-mão, Paizinho. A mim nada me mete medo. Não. Mas em contrapartida vou esmogá-los com uma ideia que tive. É a história de um médico da caixa e da sua família. Ai! Calão! Até já tenho slogan em tudo. A vida é quase como ela é. E D'Alessio Costa acabara de criar a Bono de Família. Seriado sobre a história trágica de um médico da caixa, viúvo, que vai para o desemprego e se vê obrigado a encontrar maneiras alternativas de sustentar a família. Constituída por dois filhos, um sobrinho, um sogro, um irmão, uma cunhada, uma empregada de limpeza até pinteiro e um mescateiro para todo o serviço. Uau! Uau! Oh, meus queridos netinhos, não estejam tristes. O vosso pai é um grande médico. Não tem consultório, está desempregado, mas é um grande médico. Oh, oh, oh! Olha o tanto que na campainha. Oh, Dio Linda, vá lá ver quem é. Papá, papá! Meu sogro, meus filhos, eu já decidi, a vida na para. Mergulhei nas malhas da prostituição masculina e do transformismo em geral para salvar a minha rica família. Meus queridos, tenho aqui as audiências, a Cic está em primeiro lugar. Mas qual das Cic? Qual das Cic? Oh, sogra! Cic há só uma, esta é mais nenhuma. Além disso, a Cic está em primeiro lugar. Ora, veja! a Cic está em primeiro lugar. Mas, oh, sogro, a avó Almerindo é capaz de ter razão. Diz aqui que a Cic atingiu o pico das audiências com uma série chamada Médico de Família. A Bonde de Família? Isso é gralha. A série chama-se A Bonde de Família. Não, 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 não. Diz aqui que é Médico de Família. Outra vez, este Enrique Mendes está se tornando o maior imitador de D'Alessio Costa ao cimo da terra. Temos aqui um problema. ou muito me engano ou temos um espião no meio da gente. Alguém que pela calada da noite sai de carnide com uma cassete escondida a caminho de carnachide para o depois vender as nossas ideias a bom preço ou só diga-me lá onde é que a senhora vai todas as noites quando diz que se vai deitar. Oi, D'Alessio tu estás ensinuando que depois me tens dado carro na cadeira de rodas e eu arrastei todas as noites pela estrada fora daqui até que reagirem com os calcetes aonde? No cu, não. Realmente? Oi, D'Alessio tu não estás bom da cabeça, homem? estar duvidando de uma senhora idosa inválida que mamãezinha. E além disso não é preciso haver nenhum espião a gente está transmitindo para todo o carnito basta que alguém lá da CIC mora aqui ao pé para depois ir enfiar tudo no rabo daquela chante. Tens razão, desculpa, filha. o teu pai tem andado tão cansado o teu pai tão cansado desce tudo tudo desce tudo 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 desce tudo que fosse inimitável um programa que os não errasse que os comprimisse que os derrotasse que os escarejasse assim nasceria o conceito do mais novo programa da CIC de Carnide o maluco da galhofa o maluco da galhofa consistia no mais simples revolucionário e inimitável dos conceitos e da Lécio contando anedotas de alentejanos malucos donos de mercearias casais na cama comboios e porteiras e estava um trezo de alentejanos e diziam logo o padre agora é a barguilha e diziam não consigo ah, eu estou a me enxer amanhã e depois dizia ela para ele ah, ah, e o que é que está acontecendo aquele é o touro que está cobrando a faca ah, e também gostava de fazer aquilo e dizia ah, porque é que não faz a vaca é tua e depois estava maluco e estava maluca e dizia maluca assim oh, 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 oh e desabokiu O que é isso? O que é isso? Deus, quanto de mim? Não! 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 Alguém pode ajudar uma pobre velhinha a fugir daqui, por favor? Ah, maldita! Não! 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 Ajuda-me! Não! 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 Um! Uma tristeza. Bom, é caso por lhe perguntar. E agora, Ida Lésio? Agora espero que não descubram o corpo da velha. A gente entrou bem fundo, mas isto que a polícia com os cães e tudo... Não, não, eu referia-me aos seus sonhos profissionais. Ah, bom, eu gostava de... Tenho um sonho, que era... Fundar um semanairo. Um semanairo? Que fosse grande, que tivesse páginas assim... Mas não a todo. Depois havia umas paratas que eram cadernos e uma revista... E uma coisa que era depois para as televisões que fosse assim finita. Que se pudesse guardar num bolso... Até já tenho título. Ah, sim, podemos saber qual é? Eu estava bebendo um café, olho para o café e pensei... Vou-lhe dar o nome Bica. Não, Bica não sou bem. Pingado. Não, Pingado não. Expresso. Fica expresso. Bom, eu não lhe quero dar o desgosto, mas... Porque não me vai dizer que já há um, não. E quem é que o fez? O Balsamão, não? Reparem. Este programa que a gente tem... Tem? Que é o chuva de gente apostamente banal... Que consta de vedetas normais que vêm ao programa fazer de... Não vá, não representes comigo. À toa, desculpa. Não dá para parar. Desculpa. Está bem. Pode ser. Eu sou um visionário. Tens de acreditar no teu sogro. Sogro? Sim, aquela Catarina Furtado. Só precisa de umas obras. Tomar sobras? Sim, aquela mulher com umas obrasinhas vai ficar a maior vedeta da SIC. Da SIC. Da SIC. Da SIC. Agora aqui. Agora aqui. Isso. Na respiração, estou ainda quietinho. Na respiração, está a ser tudo sim, é que vai para trás. Daqui a pouco estou a respirar para dentro de um saco, até já estou descompensada. Silêncio. E quando estou a respirar, par de fazer malho ou continuo? Oh, mulher, respira-te. Entra as caixas para trás, eu digo-te santinho. Vai agravar. Silêncio. Ação. Não, querida, tu estás, antes de espirrar, estás a pôr a cabeça para trás. A cabeça só vem para trás como de espirrar. Vamos agravar. Passa. Oi, do asso. Oi, mulher. É, tá. O que é, se foca lá, vindo uma teada. Ai, desculpa. Ação. Ação. Pode entrar pela porta mágica, Miguel. Eu vou falar com ele, dizer... Vou-te a furar para lá. Tô. É da SIC. Aqui fala da SIC. Não, não, desculpa. Aqui é da SIC. Isto é gota d'água, até pintar o cabelo de Enrique Medes de branco, para ficar parecido comigo. Isto é gota d'água. Isto é gota d'água, até pintar o cabelo de Enrique Medes de branco, para ficar parecido comigo. Isto é gota d'água, até pintar o cabelo de Enrique Medes de branco, para ficar parecido comigo. Vamos pôr-los em tribunal. Paisinho, em tribunal, o Paisinho vai enfrentar a poderosa equipe de advogados de renome internacional do magnato da comunicação Francisco Pinte. Balsamou, Paisinho. Não. Mas tenho uma grande ideia. Vou fazer uma história sobre o Medes. Médico da Caixa e a sua família. Até já tenho slogan em tudo. A vida é quase tal e qual como ela é. A vida é quase tal e qual como ela é. Não. Mas, como ela é? Não. Sim, não. M steal, não. Paisinho. É, não estouижando. Ae, não estou jogando. Ae, não está meia, não está meia? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.